Aí Deus, manda o gambé furar meu coração Sou imune a qualquer clínica de desintoxicação Cansei de ser instrumento da voz do diabo Que no dia das mães dá sofrimento embrulhado Se pá não topo, se a ciência acha um antídoto Um anticorpo contra o vício no meu Metabolismo pelo menos enterrando no mato meus ossos Em outro século vira estudo de arqueólogo Não honro quem me deixava na creche Sete horas pra lavar porcelana chinesa no Jardim Europa Hoje enquanto meus irmãos tiram dez na prova Eu faço juiz a patente dos hooligans por droga Vão dar ordem na linha de montagem de fábrica Gato persa, filha aos quinze, dançando valsa Vão ter cabelo branco, tapete de urso panda Eu vou como elixir, elixir, trupe italiano Olhou pra mim como se eu fosse extraterrestre Esquelético, feridas na pele, tipo monstro de filme flash Deveria ser tombado o patrimônio do bairro Servo pra mãe mostrar pro filho Fim do caminho errado na crise De abstinência nem camisa de força Corta o pulso com gilete e quebra a casa toda Deus, se não quiser um enforcado no luz Me manda o gamba escrever civil na minha testa com a luz Deus, aperta o gatilho, termina logo com isso A morte é a única clínica pro meu vício Deus, aperta o gatilho, termina logo com isso A morte é a única clínica pro meu vício É muito fácil me julgar com o rabo cheio de chiva Sem o fantasma da droga e nem o membro da família Quem você quer morto na cela do presídio É doente, diagnóstico, dependente, químico, doença Que não discrimina, cor nem classe, contamina No barraco, também no iate Queria estar com a minha mina no cinema Não ser a voz que aterroriza no telefonema Tá empregado dando entrada no Vectra CD Mandando voz se fuder com seu cartier A sensação mais forte é quando o efeito passa Quando se lembra da foto enfiada em dona de casa Sente o cheiro de quem há cinco dias não toma banho Se vê despenteado vestindo qualquer mulambo Nessa hora olho no espelho e não tem ninguém ali Só vejo um defunto olhando pra mim A vontade de usar, vence a vontade de viver Não existe mais moral, atitude, proceder Qualquer quintal que tiver, um tênis já vale Cego, louco, enfrenta até Rottweiler Não queria acabar, amarrado com o varal Com os traficantes me afogando numa bacia por um real Dispensando o meu cadáver na parede cimentante Minha mãe eternamente com cartaz me procurando Deus aperta o gatilho, termina logo com isso A morte é a única clínica pro meu vício A campanha da TV me mostra como burro Que na escola vai repetir ser mau aluno E nenhum comercial, cuzão, publicitário Me expõe como vítima do tráfico Aqui só é humilhado o pobre Que usa droga num cowboy, dono da plantação de coca Além de não faz foco em condutor de maranelo Com personal, trainer, endereço em campo belo Filma aí, o gambé trazendo craque pra eu vender Recebendo dívida com moto e DVD Governo omisso mete areia com campanha falsa Que resulta em carne envenenada no seu cão de guarda E você afiquiciado com gás Que sai do forno pra eu trocar por 5G Seu vinho do porco se viciado é criminoso Tá tudo perdido Tratamento clínico não é choque no distrito Com meu pito eletrocutado eu não vou ser recuperado Vou entrar 16 Sai um 2-1, graduado O moleque com a cola do lado Do chapari só incomoda quando saco a PT No seu nariz tem formação acadêmica Entendo a metamorfose A criança hoje com éter Amanhã o ladrão com a 9 Deus Mata o filho do político de overdose Pra nunca mais um orar pro senhor Pedindo a morte Deus aperta o gatilho Termina logo com isso A morte é a única clínica pro meu vício Deus aperta o gatilho Deus aperta o gatilho Termina logo com isso A morte é a única clínica pro meu vício Deus aperta o gatilho Termina logo com isso A morte é a única clínica pro meu vício Deus aperta o gatilho Termina logo com isso Termina logo com isso, a morte é a única clínica pro meu vício Deus aperta o gatilho, termina logo com isso A morte é a única clínica pro meu vício